Muito obrigado por um golpe muito de vocês, Sérgio, obrigado. E... Fiquem ligados lá no... Onde todo lugar me escreveu merda Porque daqui a pouco eu escrevi uma coisa importante E vou avisar vocês já. Obrigado, obrigado a todo mundo que escreveu em Bec, tá aqui também. E tchau e até a próxima! Música Quem sabe ainda a sua criança O que há do velho em você Quem sabe já eu tenho a dança Quem sabe é a dança Quem sabe a dança Quem sabe a dança Quem sabe tudo o que é você Quem sabe a hora está errada Ou a hora já enrede Talvez eu deixe você escolher Quem sabe até o tempo por aqui Às vezes quero tudo de sonho Às vezes o que eu quero é desistir Pegaços de papel rasgados Em cima da mesa de um palco Não fume, não beba, não viva, não pense em sonhar Pegaços de papel rasgados em cima da mesa de um palco Não chore, não ligue, não monte, não vou te amar Milhas e milhas tentei percorrer Por milhas eu não soube aonde ir Às vezes não espero encontrar Talvez um dia eu te encontre por aí Talvez eu deixe você escolher Talvez eu deixe você escolher Às vezes quero tudo o que sonhei Às vezes o que eu quero é desistir Milhas e milhas tentei percorrer Por milhas eu não soube aonde ir Às vezes não espero encontrar Talvez um dia eu te encontre por aí Eu sinto muito medo Eu sinto muito medo Eu sinto muito medo Tchau, tchau! Acabou de alimentar na cor, agora vem o saco de tudo. Beijo, obrigado a todo mundo que veio, toda a paleta. Obrigado agora se me desse mais uma vez, sem poupar a palavra, vocês são os caras mais legais do mundo. Tchau!